Questão número 3. Organizações que aprendem são aquelas bem-sucedidas, mais ágeis e que valorizam o aprendizado coletivo de seus membros. Lendo de novo aqui, preste atenção, porque nós estamos dentro de um campo que na banca não cai, na banca despenca. Primeiro, organizações que aprendem é um conceito do livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge, e a banca vê esse assunto de forma estereotipada. Romantizada é, ah, Alisson, é um posicionamento da banca, é um posicionamento da banca, então é lindo, maravilhoso. Você não está autorizado a fazer qualquer crítica ao assunto na hora da prova. Se a banca está falando que essas organizações são mais ágeis, é porque eles romantizam. Você acha que o posicionamento da banca tem a ver só com um partido político, como a IBFC fazia, acho que era IBFC, IDECAM, desculpe, IBFC não. Como a IDECAM fazia há algum tempo atrás, de forma ridícula? Não. Às vezes o posicionamento da banca tem a ver com a predileção e uma forma de abordar um assunto. Então, nesse campo, organizações que aprendem, você não precisa ter a palavra pode. Pode ser que sejam mais ágeis, pode ser que elas tenham aprendizado coletivo, pode ser... Não. Organização que aprende, do Peter Senge, faz tudo isso. E faz mesmo, professor? Claro que não. Mas isso aqui é concurso. Nosso foco não é ensinar a vida real, é ensinar você a passar na sua prova. Lembre-se do livro A Quinta Disciplina, de Peter Senge, e da visão estereotipada de que toda organização que aprende é bem-sucedida. Então, para a banca, toda organização que aprende, toda organização que aprende é bem-sucedida para fins de concurso. Eu vou botar um pontinho de exclamação, porque é um posicionamento... Namento... Da banca. Combinado? Maravilha. O resto faz todo sentido do mundo. Peter Senge, para Peter Senge, uma organização que aprende nunca é um produto final, e sim um processo contínuo e coletivo, a ênfase é coletiva. Ela está sempre em mudança e, por isso, é mais ágil em suas mudanças. Foi a explicação possível que eu consegui encontrar para essa questão. Além disso, a unidade de análise da aprendizagem é a equipe e não o indivíduo. Segundo o senso, se as equipes não tiverem capacidade de aprender, a organização também não terá. Gabarito, letra C. Só para a gente revisar aqui, para deixar esses pontos. Posicionamento da banca. Caiu cultura... Cultura o quê? Aprendizagem organizacional, organizações que aprendem. Visão romântica, bonita. Professor, mas isso aqui, essa frase daqui, não está no livro dele. A quinta disciplina, eu já dei um curso inteiro sobre isso aqui. Não está no livro dele, procurei que nem doido lá. Pois é, mas é a visão do examinador que lê o livro e quer que você domine o assunto. Então, você tem que entender os fundamentos na hora da prova, tem que ser capaz de interpretar o que o autor está querendo dizer. Os examinadores da banca CESP, você já anotou, eles tendem a puxar a sardinha para o lado da organização que aprende. Não precisa colocar o pode. Elas são bem-sucedidas. Toda organização que aprende é uma organização bem-sucedida. Ponto. Não tem o que fazer. Próxima questão. Vamos lá, então. Questão de número 4. Do ponto de vista da psicologia, a aprendizagem ocorre nos níveis individual, coletivo e organizacional, sendo as organizações ambientes de aprendizagem multinível. Temos zilhões de teorias sobre aprendizagem organizacional, gente, de verdade. Zilhões de teorias sobre aprendizagem organizacional, perfeito? Então, dos livros dos livros do Chavenato, dos livros Teoria de Bloom, tem um monte de coisa, um monte de coisa. Livro de Zanet, tem um monte de coisa. E aí, essa questão daqui, ela não sai de nenhum livro. Ela sai de um artigo mundialmente desconhecido, onde os autores tentam, sei lá, de forma despropositada, não tem nada a ver com concurso. Fala, ah, tem também essa visão daqui. E aí, a assertiva está errada. Só que na hora da prova, eu erraria. Fica bem tranquilo. Eu não sei explicar isso daqui com os macetos que eu dei para vocês. Isso aqui é decoreba. Deixe-me ser bem sincero, isso aqui é decoreba. Tem consistência interna? Tem, faz sentido. Do ponto de vista da psicologia, a aprendizagem ocorre nos níveis individual, coletivo e organizacional. Alguém deve ter falado isso. Individual, coletivo e organizacional. Eu paro desse pressuposto, tá certo? Tendo consistência interna, tudo bem. Sendo as organizações, ambientes de aprendizagem multinível. Então, no nível organizacional, eu vou ter uma aprendizagem multinível. Possa ser fácil, sentido? Pode. Possa, né? Respondendo adequadamente. Mas, enfim, saiu de um artigo. Eu quero que vocês pausem depois esse nosso vídeo ou ao final do vídeo e leiam esse artigo e anotem aí essa questão que nunca caiu antes, esse assunto, essa teoria que nunca caiu antes e que provavelmente nunca mais vai cair, mas que mostra que não está em livro nenhum, não está em, sei lá, está aqui. Só saiu desse artigo. E não é um artigo novo, não. Se você parar para pensar, não é um artigo novo, não. Lá de 2004. Questão baseada em uma teoria específica e pouco conhecida no campo dos concursos. Para essa teoria, abordagem multinível. Equipes e organizações não aprendem. Pronto. Ah, professor, agora faz sentido. Faz. Mas, cara, para eu achar essa informação, dei volta, viu? Olha só. O parágrafo de onde saiu essa questão é o seguinte. Aí tu percebe que não é copiado e colado. O próprio examinador interpretou, entendeu? E aí quis botar uma pegadinha. O presente texto tem como objetivo sugerir, sugerir o uso da abordagem multinível proposta no livro de Klein e Kozlovski, acho que é um dos pinguins de Madagascar, para o estudo da transferência da aprendizagem nas organizações. Nesse livro, páginas 3 e 163, são apresentados dois axiomas que precisam ser aqui lembrados, pois orientarão o restante desse ensaio. O primeiro deles é que as organizações são sistemas multiníveis. Perfeito. Temos aprendizagem multinível? Não, calma. São sistemas multiníveis, que integram processos que podem ocorrer nos níveis individual, grupal e organizacional. Então, no início, o início está ok. O segundo é que a aprendizagem é um processo psicológico, que ocorre no primeiro desses níveis. Então, sendo os indivíduos... Os indivíduos... Campos, vou colocar assim, campos de aprendizagem multinível. Seria a correção adequada. Então, voltando aqui para o nosso texto. O segundo é que a aprendizagem é um processo psicológico, que ocorre no primeiro desses níveis. Portanto, no sentido preciso e primordial desse processo, e contrariando certa literatura contemporânea em administração, equipes e organizações não aprendem. Gente do céu! Não tem aquele videozinho do cachorrinho? É a vontade que dá falar aqui, só que trocando a palavra cachorrinho por examinador. Pelo amor de Deus! Porque ele pega uma visão que é, sei lá, downstream, uma visão mundialmente desconhecida, onde os próprios autores dizem, olha, nadando contra a maré vigente, indo contra a grande maioria dos autores que dizem o contrário, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que organizações e o coletivo não aprendem. Equipes e organizações não aprendem. Pronto, aí o que a gente faz? A gente chora, olha para esse tipo de questão e chora. Só que aí você ainda se atenta para um detalhe, certo? Individual, grupal e organizacional. Nós temos um segundo detalhe, nós temos dois erros aqui. O primeiro erro foi esse que eu falei. Os indivíduos aprendem, têm essa aprendizagem multinível. O segundo erro é, as dimensões estão erradas, eu acho que você já deve ter percebido isso. As dimensões apresentadas pela questão são individual, coletivo e organizacional. Só que no texto que eu acabei de apresentar para vocês, nós temos individual, grupal e organizacional. Professor, coletivo é diferente de grupal? É, se chamou de meu amor, eu chamo de meu amor. É isso. Vamos para a próxima questão, que essa aqui deu uma tristeza. Questão número 4, gabarito, letra. Vamos mudar aqui, colocar uma canetinha. Gabarito, letra E.